Eu vi um drocinho ali embaixo do queijo Peraí, não, tira o de baixo Ó o Toquinho, ó Dá uma mordidinha, tá? Vai lá, Flávio, vai lá Oi, gente O vídeo de hoje a gente resolveu fazer pizza Vamos fazer cada um a sua pizza Pra ver o que vai dar Mas antes disso, não esqueira Deixa o like e se inscreve no canal Isso aí, 5 segundos 5, 4, 3, 2 3, 2, 1 Não se esqueça de ativar o sininho também das notificações E se inscrever no canal E deixar aqui um comentário Dizendo de como você gosta da sua pizza Hoje você não esqueça de pedir o like É isso aí, Toquinho, eu já lembrei Então a gente pegou aqui os ingredientes Que a gente tinha aqui em casa, né? Tem molho de tomate, melado Mostarda, ketchup Requeijão, queijo prato Queijo mussarela Orégano, erva doce Pro papai, porque ele coloca erva doce Achando que é orégano na escola E aqui, ó, ainda tem mais, ó Frango, presunto Atum E ali a massa Se não tiver massa, pode ser utilizado pão de forma Pão francês, qualquer tipo de pão Mamãe É O importante é a brincadeira Pão francês, eu não sei se dá muito certo Dá tempo sim, pão francês É? Ah, tá aberto já? Quem vai fazer a primeira pizza? Eu Pega uma massa aí, coloca aí Mão tá lavada, né? É, a mão tá lavada, muito bem Nem lavou a mão Casca aqui Primeiro ingrediente é o quê? Massa de tomate Você vai querer o quê? Massa de tomate Fazer uma pizza normal Como não tem aquele... Que é o nome? Mortadela Mussarela Mussarela Tem mussarela, tem aqui Mussarela e queijo prato Não, aquele... Tomate Linguíça Ah, calabresa Ah, é, calabresa Eu não tenho calabresa, vai ser presunto Eu acho que tá bom, hein, tá bom? Tá bom, tá bom Agora é só espalhar Isso, ó Tá bonita Quanto mais, melhor Vou colocar Nutella, então, aqui Nutella? Nossa Já tô com vontade de comer, já Presunto Presunto Tá rasgando Vou colocar assim pra esticar Esticar Mais? Qual vai ser o próximo ingrediente? Queijo, frango Requeijão Melado Queijo, queijo Melado, não Esse queijo aqui, queijo prato Queijo prato ou mussarela? Qual é o melhor? Você sabe, eu gosto dos dois Tem dois Eu vi um trocinho ali embaixo do queijo Peraí, não, tira o de baixo Tira o de baixo Você vai ver o trocinho Procinho preto O que é isso? Erva doce no queijo? Eu deixei o pão aí dentro Erva queijo? Ih, o Toquinho se interessou pela pizza Vai fazer também, Toquinho? Queijo sacrado Minha pizza vai ser gigante E agora, Paulinho Qual vai ser o próximo ingrediente? Ketchup É pra ficar bom, né? Olha o tamanho desse ketchup aí, mamãe exagerado, né? Falou Comprou um ketchup gigante Mas quem que comeu isso tudo aqui? Foi papai ou mamãe que comeu isso tudo? Foi a mamãe Eu? É a mamãe que gosta de ketchup Ah, eu tô fazendo pintinhas Papai, sugere uma coisa para colocar hoje Você pode colocar orégano Não É erva doce É, pode ser É erva doce? É erva doce Orégano vem pizza? Vem Então, eu quero pizza É orégano Erva doce não tem pizza É erva doce é doce Erva doce é doce Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe Meu Deus É muito orégano Tira, tira, tira Bota mais que a te jupe Pra camuflar Só pra camuflar ali a orégano, sabe? Pronto Tá bom, né, mamãe? Tá bom? Tá Mais um presunto Coloco mais um molho de tomate por cima Pronto, chega Ou será que não? Eu não tô entendendo A minha pizza vai ser praticamente igual a do Paulinho Eu só quero queijo e... Presunto E presunto Mas eu queria tomate Você vai... Você quer tomate? Liga... Liga pra geladeira falando que quer tomate Ela vai entregar Milado Eu vou fazer pizza doce Só que não temos muitos ingredientes Foi um pingo Foi só um pingo, ó Foi só um pingo Vai espalhar? Não, vou colocar aqui no meio É, pode dar uma leve... É Leve gosto doce É Eu vou fazer comer isso aqui cru mesmo A primeira pizza que vão assar é a minha Vou colocar só um Só um no meio? E tomate A coroa? A coroa É, a minha pizza vai ficar assim A minha vai ser igual a do Paulinho Vai ser sem graça É Agora eu tô com vontade de comer o tomate Porque tomates são sagrados Então eu vou botar basicamente molho de tomate Queijo e piso Basicamente Basicamente Vou botar queijo Porque esse prato é mais grosso, a mussarela é mais coisa de pizza Presuntinho Eu tô tacando orégua nos molhos de tomate e no tomate Não é o... não é o presuntinho do Paulinho? É Que é gago? É galinha E agora... É de desenho diferente Eu vou botar então mais um pouquinho de molho aqui em cima e boto o tomate Duas camadas de molho Tô espalhando coisa aqui no reto-mato E aí vou botar um pouquinho de orégano Não, vou botar por cima Vou botar o tomatinho vermelho Certo Cortei grosso esse tomate, hein? Jesus amado Mas de grosso que é a massa da pizza Vamos botar esse pequenininho aqui, pronto Meu Deus Cai em tudo quanto é lugar, né? A pizza Pronto Agora eu vou fazer a minha pizza Que é de vocês, tá muito sem graça Ah, eu sei porque tá muito sem graça Eu ia colocar tudo Então vamos para a mata da pizza Eu acho que o Paulinho já comeu metade do tomate dele Eu tô com uma ferninha Eu tô com uma ferninha, eu tô com uma ferninha aqui Paulinho, eu não aguento esperar Frango Não, tô aqui, tô aqui em bebê, ó Bebê a pizza do papai ná, tô aqui Aham Ah, ele vai fazer pizza Eu também, Tuguinhá Se interessou, né? Eu vou fazer pizza em casa de emergência Pizza em casa de emergência Quando eu vou fazer pizza É? Aí a gente come a sua? Frango Tudo? Não, tudo não A gente espalha aqui Queijo, mussarela Mostarda Tá faltando a sua erva doce, Flávia Erva doce não Ué Mas já que você insiste Ah, meu Deus Um pouquinho de erva doce Para dar um pão agridoce no frango Mostarda com queijo e com erva doce Doce Rapaz, você podia fazer uma pizza hambúrguer Também Agora o tomatinho Ah, tem três aqui Não Eu queria um Eu queria um Os tomates estão muito saboriosos Saboriosos? Saboriosos Não, saboriosos, Tuguinhos E agora o orégano Bota um requeijão lá em cima Para dar liga Não, inventa não Um requeijão não Fica um pouco grande Mas vai ficar gostosa Não está tão sem graça Que nem de vocês aí A tua só tem um frango de diferente E a erva doce E mostarda E o Toquinho? Vai fazer, Toquinho? Então vamos, Toquinho Vem, Toquinho Fazer a sua pizza A pizza em caso de emergência Toquinho, você pode comer? Não é para comer já agora, não Ó, sua massa Ah, é para a gente? É Então o que eu vou comer já Vamos acabar essas pizzas aí Então vai lá Vai lá, Toquinho Toquinho, não aguenta nem O pote é do tamanho do Toquinho O pote do Catiu O pote do Catiu O pote do seu tamanho Vai lá Vai lá, força, Toquinho Toquinho, enche a cidade de Catiu Toquinho, não acaba Tá, Catiu O pote é do tamanho do Toquinho Tá acabando, não é ruim Ele quer fazer a bochecha Eu cabe Chega, Toquinho O que é isso? Chega, chega Chega que isso é forte Isso daí vai ser perigoso Isso daí vai ser perigoso Senão ninguém vai conseguir comer Não, não Ih, água doce É água doce? É água doce? Coloca, coloca Quer botar onde? No cabelo Assim? É Quem só tá matutando aí Tem frente? Isso Um tempo Bota Pode botar Pizza sua Pode o nariz Ah, o nariz Esse Atum 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 Vi, você vai ter que comer atum? Vai ter que comer atum, Toquinho? Essa pizza aí vai ser só pra mim Você bota Toquinho, essa pizza aí vai ser só pra mim? Todo mundo Tá Vai ter que comer atum? Eu como atum Essa pizza tá aparecendo até o sanduíche 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 Então tu bota um preto Mais um queijo aí em cima É, coloca um queijo pra disfarçar Isso lá Tudo Esse? Isso É, requeijão Um queijo em cima Pra disfarçar O que? Avisa Pronto Só um Mais um Pronto E agora? Aê Só isso Tá bom? Bota mais um pouquinho Pronto A pizza do Toquinho tá maior que a minha já Acabou? É o hambúrguer É o hambúrguer Só falta uma antena no negócio do Toquinho Tô achando que essa massa na frigideira pode ficar dura É verdade Mas tem que ver quando a gente come Então vamos lá colocar Tem comestido Se é comestido tem que comer, ué Não? Tem muita já, Toquinho? Ninguém vai conseguir comer a sua pizza com o teu chão Eu como, ué Mas já tem muito, não acha não? Um pingo Um pingo só? Pronto Um pingo Então pega aí seu prato e vamos lá Vê se vai dar certo essa pizza aí na frigideira Vai sentir o que vai precisar Vamos ver Vamos ver se isso vai prestar Se não vai dar certo Ah, tá a frigideira A primeira pizza cobalha vai ser do calor E o parte de cima, onde é que vai ficar? Aí ela vai ficar aqui Vou botar no fogo baixo E agora é só tampar E vou tampar E aí ela vai ficar ali Então vamos deixar aqui Quantos minutos, mamãe? Cinco Quem tá agarrado aí em você? Toquinho? Toquinho agarradinho A gente foi lá na sala de as formigas E largamos a pizza aqui Aí a pizza queimou Ela queimou por baixo Mas olha, ela tá fofinha E rapidinho, em menos de cinco minutos Deixa eu ver aqui embaixo Aqui embaixo deve estar tudo preto, né? Mas tá bom Mas tá bom Mas tá bom Deve ficar bom Vamos comer? Tá bom Vamos comer? Vamos comer? Não, eu vou comer Vamos pegar primeiro esse tomate aqui Paulinho tá na luta aí Tá gostosa pelo menos Tá gostosa pelo menos Queimou Deu umas queimadinhas ali, ó Mas tá crocante, saborosa Eu tô deixando cheiro de queimado Vê lá, Flávio Vê lá Rápido, papai Missão? Deus do céu Queimou, cara? Chegou Não, queimou não Ainda tá crua Deixa mais um pouquinho Fogo baixo aí, pessoal Pra não Queimar Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Mas a massa ficou crocante Ficou boa mesmo, hein? Ai Ah, tá saindo Cara, calma Tá saindo os queijos Em vez de sair a massa Meu Deus do céu Tá pegando fogo Ficou boa, hein? Ai, minha mão Queimou a mão Só deu uma esquentadinha Vai queimar outra pizza Olha lá, Flávio O Paulinho tá quase acabando, hein? Ficou bom Jantando aqui O negócio é que pra cortar Mas foi O negócio é que é pra cortar Ficou boa, mamãe? Uhum Uhum Tá gostoso Corre que a pizza tá queimando Ficou pronta já, mamãe? A sua acha que eu não derreteu muito, não Ó, Toquinho, ó Tá mordidinha, tá? Vai lá, Flávio Vai lá Eu não Você é a sua Pronto E agora a pizza do Toquinho Pizza do Toquinho Vamos lá A do Toquinho só cheira a mostarda Toquinho Ó, só a pizza, Toquinho A pizza do Toquinho Todo mundo vai ter que dar uma mordidinha Experimentar Toquinho não quer, né? Porque tem muita mostarda Atum, né? Primeiro pedaço vai para o Paulinho É de um aniversário agora De um aniversário, então Ó, um pedacinho pequenininho Para mim Paulinho Tá com o atum Tá? Tá com o atum Tá com muita mostarda Tá bom? Tá bom? Tá bom ou tá com o empolgão? Vou Eu acho que a minha foi a pior de todas, foi quem... Falou que a nossa era sem graça, né? É, eu botei frango, acho que o frango... Foi a do Toquinho, a melhor de todas. A minha tá igual a do Paulinho. Fui querer inventar, me dei mal, agora tem que comer a pizza. Agora vai ter que comer. Posso comer a sua mesmo? Não, não, a gente vai dividir, papai, a gente vai dividir. Então tá bom. É, tá bom. Então, gente, Paulinho aqui gostou mais da pizza do Toquinho, tá aqui comendo. A do papai ali, ele deu uma mordida, vai terminar essa pizza, né, papai? Olha aqui, olha aqui. Vai terminar, assim. O papai, a pizza do papai ficou tão ruim, que o bonequinho até ficou triste, ó. É verdade, tá triste a pizza. Ele não gostou. A minha ficou com o mesmo gosto da do Paulinho, uma pizza normal, é? Mais simples e mais gostosa da minha. Ah, e a do Toquinho ficou boa mesmo. Bom, gente, então é isso, a gente vai terminar aqui o nosso lanche. Se vocês gostaram, deixa o seu like, não se esqueça, a gente se volta. A gente volta. A gente volta. A gente volta no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.